Música Continuar aqui com o Rule of Rose Opa, agora o molequinho já não tá mais aqui Onde será que ele foi Ixi E agora Cadê meu Brown Deixa eu ver se meus itens tá aqui Parece que tá tudo aqui A menina quase matou nós Mas agora eu tô com a vida cheia Então vamos sair daqui Vou vasculhar mais esse dirigível Eita Alguém pegou eu É me roubar Tô fudido Pra onde será que vão me levar Ah, não tô afim de salvar não Tá de boa Junho Eita Caralho velho Bagulho sinistro Eita É um cara grandão O cara deixou ali e vazou O que você acha Mas tem umas rosas bonitas Do meu lado Né Garota sem sorte Num jardim Alguma coisa assim Ok Tá Eu não tenho Brown Então Item aqui Vai ser difícil Se eu achar Olha o cara lá Tá meio estranhão Né Coitado Vamos seguir ele Então Ele foi pra cá Bom Só tem um caminho Né Eu acho que não tem Só um caminho Não Acho que eu já fui Pelo lado errado Pra cá Então Opa Bom Aqui eu acho que eu vou salvar Né Porque as coisas Tá Complicada Salvar Então Vou salvar Aqui mesmo Isso Garoto Salvar Porque senão Depois Eu morro Aí tem que voltar Tudo Do lado Não sei Da onde Gregory Então O nome desse caro Deve ser Gregory Tá escrito Gregory Ali Presumo Que seja Isso O nome Dele Eu acho Né Sei lá Vamos ver Se tem alguma coisa Pra cá Tem um balanço Quebrado Legal Opa Tem um negócio Brilhando ali O que que é isso? Shovel Vai saber lá Deus O que que é Shovel Cadê? Ah o mapa Legal Agora tem um mapa Bom Agora eu vou De par Né Mano O bagulho é Louco Agora Tá Tô escutando uns barulhinhos Estranho Tão dando até medo Que irá Vai tá falando Tuesday Não custei Tio custei O que que tem aqui De airfrag Tem uns itens de cura Aqui mano Que não está Só o pagacinho O legal é que eu não encontrei A arma Né Opa Provavelmente o porta frente Provavelmente vai tá trancado Né Não Incrível Provavelmente vai tá trancado Né Opa E agora Tá O que que tem nessa porta O que que tem nessa porta Eita Você tá bem tio? Eu acho que não vai dar Pra nós entrar ali Eu também tô nem querendo Entrar ali Tá Ele parrou essa porta aqui Né Gente É lógico Você não vai conseguir Entrar aí Né Vamos ver o que tem aqui Little sword Little sword Tem alguma coisa aqui Não Cadê o brown Nada do meu brown Incrível isso Que tem aqui Eita Tá Parece que eu tô tendo Memórias Visões Sei lá Tá Então quer dizer Que eu posso entrar Naquela porta Porta lá Era só uma visão Hum Vamos voltar então Vamos ver se eu consegui Entrar aqui Ah Agora eu consigo Living room Aqui parece que não tem nada Tá E tem outra porta Gente Parece que não tem nada aqui Tá Vamos pra cá então Haway Pra onde eu saí aqui Ah tá Já me localizei Ah não Aqui eu já entrei Emerson Caramba Vambora Tá Aqui então Kitchen Cozinha Opa Opa Acho que não vai ter nada aqui Trancada Ok Vamos sair então Vê o que tem aqui Lavatório Lavanderia Lavatório Ou banheiro Eu não sei É banheiro Legal Legal Não tem nada por aqui 1929 Tá A gente saiu dali Claro né É banheiro Baseman Véi Essa casa é grande Pra caramba Eita Vamos ver o que tem lá pra baixo O cara rezando aqui É banheiro Caramba Não é medo Isso Vai ter aqui Eita Seja bem-vinda Seja bem-vinda Boa noite Joshua O cara me chamou de Joshua Caralho Tem um ursão aqui Mano Quero pra mim Ah Eu dormi Ah não Eu tirei Caralho O cara tava Você é louco Vem botar em português Pra mim ler tudo isso Opa Tem um ursinho ali em cima Vamos ver se aquele ursinho cai Cai ursinho Caralho Ah caiu Ótimo Pega ursinho Tedbeer Tem um ursinho Ah ela veio me ajudar Ah o cara trancou eu aqui Mano Caralho Eu queria vasculhar o resto da casa O que que eu faço agora E agora Deita Vou dormir O que que é Tá E agora O que que eu faço Dá pra abrir ali Dá pra abrir ali Apareceu um menino Lá em cima O que que eu faço Com o ursinho Tá Não faço ideia Nossa Eu tenho isso ainda Vamos jogar isso aqui fora Caralho 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 Não dá nem pra me jogar fora Essa porra Tá ok Opa Alguém te trancou a porta Ah isso Tô saindo Porra Quem que será que foi Será que foi a menininha lá Com certeza né Vamos voltar Quero vasculhar o resto da casa Opa Eita Eita E pra onde ela foi Não Estude Ela tá aqui Interessante Ah Peguei uma foto Peguei e ouvi uma foto Sei lá O cara me trancou lá Vazou Ah ela tá indo pra lá Vamos seguir ela vai Mas vou ver Que tem nessas portas aqui Living room Já não entrei aqui Entrei Entrei Já não Entrei Hawa Então Saí aqui Ah Esse era o cara Que me sequestrava Tá Vou tentar sair daqui Tentar achar a menina Vai lá lá Esse cara tá procurando Eu Salvar aqui né Porque Como eu sou uma besta Capaz de eu morrer Então vamos salvar Aulas progressas Vamos Salvar aqui mesmo E aí E aí Vamos Seguiu Who's Wait O que é ela? Será que ela está aqui? Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Ah, Everlast Time. Essa é a promessa dela. É, eu não vou salvar ainda não. Ixi, de novo aqui? Ah, voltamos de novo. Já voltei 50 vezes aqui já. Onde será que eu vou sair? Na casa? Opa, Octubro, 1930. Hag Princess Zeus. Eita. Ixi, tem que achar o ursinho dele agora. Ah, que bonito. Também te amo, bro. Vamos. Agora a gente tem uma parma, é melhor. Já traz isso aqui. Se nós acham mais umas comidas aí. Vamos para cá agora. É, mas não, né? Está trancado, né, fi? Não abria. Vamos, bro. Vamos, bro. Ai, bro. Ok. Ok. Entendi. Foi nada. Vamos descer, vai. Vamos, bro, não adianta nós ir pra lá. Terminei a linha chata aqui, ó. Vamos pra cá. Aristocratas do Gate. Não tem nada aqui, né, bro? Opa, tem sim. O Merble, que novidade. Mais um Merble. Sabia. Mais um Merble. 50 Merble. Não tem nada aqui, ó. Opa. Ok. Olha o cara ali, mano. Esse cara é mais estranho, mano. Você é louco. Tá, tem um barulhão aqui, né? Hang Princess. Parece Amanda. Ok. Vamos ver o que tem aqui, né? Parece barulhão de costura. O que é Amanda? Caralho. Tá meio estranho, hein? Vai! 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 Fala comigo, Amanda. Vai sem querer. Tá bravo que eu passei o rato na cara dela. Caralho. Isso aqui ainda não dá para pegar, né? Já imaginava. Tadinha. Vai! 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 Brawler, eu vou seguir você. Opa! Golipop! Então, pessoal, vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Deixe seu like, curte e compartilhe. Falou!